Uma vez eu tomei um esporro do Silvio Santos, eu e o Desce Pitinini, final do ano o Silvio Santos veio assim perguntando o que você quer ganhar de Natal, não sei o que, não sei o que lá, aí a Sônia Lima falou, eu quero paz, quero não sei o que lá, eu quero coisa concreta, concreta, aí o Desce Pitinini, era a Sônia aqui, o Desce aqui, eu aqui na ponta, aí o Desce, ah quer concreto, uma coisa material, então eu quero ser dono do baú da felicidade, aí o Silvio Santos já olhou pra cara dele assim, tudo bem, Sérgio, malandro, e você, já que ele quer ser dono do baú da felicidade, eu quero ser dono da telecena, os dois meu camarim, meu irmão, cara, só ficar vermelho, meu irmão deu o esporro da gente, malandro, deu o esporro, assim, aquele esporro clássico. E vocês não podem fazer isso com as minhas empresas, sem credibilidade, o Mau vem de Gardê, e vocês não podem brincar com o Sérgio, eu pago o salário de vocês com esse dinheiro. Não, mas se fosse assim, os porros, tava tudo bem. Caralho, é pior que isso? Ficou puto. De mim no Desce, malandro, assim, que até hoje, outro dia eu tava conversando com o Desce, porque eu faço um ratinho lá na segunda-feira, né, e o Desce faz comigo, eu tô sempre lá no ratinho toda segunda-feira, no 10 ou 1000, tava ontem lá, aí eu tava outro dia. O ratinho também é maravilhoso. É, o ratinho do cacete. Vai vir aqui o ratinho em breve. O ratinho tem que vir aí. A gente se encontrou com ele. O ratinho tem que vir, o ratinho é porra, é porra louca, é maluco. Aí o Silvio Santos deu o esporro na gente, aí eu olhei pro Desce, aí ele falou assim, vocês entenderam? Falei, olha, entendi, eu não entendi, mas com certeza você tem razão e tudo. Aí, porra, irmão, já tomei cada esporro. É mesmo, maluco? Pô, tá maluco, irmão, já tomei cada esporro. Imagina o que você causava, né? O esporro da Marlene Marte. Marlene Marte? Marlene Marte devia ser foda, né? Todo mundo fala dela. Pô, Marlene Marte, uma vez perguntaram pra mim, o Amor de Júlio. Porque ela comia a toba da turma com areia, né, velho? O Amor de Júlio falou assim, defina Marlene Marte. Eu falei, Marlene Marte, uma mechua de lampião com o Capitão Nascimento. Jesus amado. Porra, caralho. Tu não sabe, velho, pô. Era os colachos top, top de linha. Irmão, só vou te contar uma coisa assim, rápida. Natal, Natal, chegada do Papai Noel. Chegada do Papai Noel, Natal. Puta clima, pô, Natal, caralho. Delícia, né? Tô lá no meu camarim, tô lá no meu camarim, aqueles show em Porto Alegre, show da Xuxa, puta que pariu. Gigante, né? Tô lá no meu camarim, meu camarim pequenininho. Dois passos, acabava o camarim. Aí tô lá no meu camarim, passa ele no meu camarim mesmo. Chegou no corredor, que eu tava ali, assim, um pouquinho distante pra lá, o Papai Noel. Quando eu vi, eu sempre fui, ô, bola, eu sempre adorei o Papai Noel. Eu ficava emocionado, eu vi o Papai Noel chorar. Então eu vi o Papai Noel ali, fiquei emocionado. Aí eu comecei, Papai Noel, Papai Noel. E o Papai Noel não falava nada. O Papai Noel, porra, meio distante de mim, mas não falava nada. O Papai Noel, Papai Noel, ele parado. Meu irmão, daqui a pouquinho, entrou o Capitão Nascimento, a Marlene. O Papai Noel, ô, carioca, ele tava fumando, de peito aberto, com a barba nas costas. Por isso que ele não falava nada, porque a barba tava nas costas. Ah, você achou que era a frente. Eu ficava vendo o papai Noel, mas a barba tava nas costas. Malandro fumando, peito aberto, os brinquedos foram espalhados. Malandro, quando a Marlene viu aquilo, Papai Noel, filho da puta, fumando, peito aberto. Cadê a barba? A barba tá nas costas. Os brinquedos foram espalhados. A vontade que eu tenho, Papai Noel, é pegar todos esses brinquedos e enfiar no teu cu. Meu irmão, quando eu vi aquilo, ô, carioca, sem brincadeira, ô, bicho, quando eu vi aquilo, meu irmão, eu comecei a ficar deprimido. Não pode, é. É o encanto, né? Papai Noel era meu ídolo. Papai Noel era meu ídolo, brother. Aí eu entrei no meu camarim, assim, triste, deprimido, meu irmão, vendo aquela cena, brother. É igual você enfiar o ovo no cu do coelhinho da pasta. Tá maluco, bicho, porra. Aí, meu irmão, tô no meu camarim, daqui a pouquinho bateu a Maria no meu camarim. O governador da Xuxa, falecida Maria, porra, Maria bateu no meu camarim. Serginho, preciso falar com você. Aí eu olhei pra ela e falei, olha, então entra que eu saio, porque meu camarim é tão pequeno. Eu falei, entra que eu saio. Aí eu falei, pode falar. Serginho, Xuxa, tá chorando muito, tá os prantos. Vai lá, vai lá correndo, vai lá correndo. Ela tá chorando muito, tá chorando muito, tá os prantos. Vai lá, vai dar uma força. Aí eu saí do meu camarim, caramba. E você não entendeu nada. Meu camarim era pequeno, eu fui pro camarim da Xuxa. O camarim da Xuxa parecia um palácio. Sashimi, Sushia, não girava trapezista. Porra, meu irmão, era coisa de louco. Quando eu entro, meu irmão, a Xuxa chorando aos prantos. Eu falei, Xuxa, o que tá acontecendo? Marlene me esculachou. Marlene, Marlene, Marlene me esculachou. Me humilhou, falou do meu vestido. Eu não vou entrar mais no show, eu não vou entrar mais no show. Marlene me esculachou. Marlene me esculachou. Falei, Xuxa, olha nos meus olhos. Xuxa, olha pra mim, Xuxa. Você conhece o Papai Noel? Ela, sim. Falei, você sabe o que que eu vi? A Marlene falar pro Papai Noel. Não. Ela mandou. Bom velhinho. Pra você ver. Enfiar todos os brinquedos no cu. Vai ser o Coo Disney. Pato Donde, Mickey Mouse, Bateta. Tudo no cu do Papai Noel. Quem é você, Xuxa, perto do Papai Noel? Não é nada. Aí ela, ela fez isso com o Papai Noel. Eu falei, fez? Quem é você perto do Papai Noel, pô? Conta o vestido, vamos lá, pô. Tu é a rainha dos baixinhos, Papai Noel. Tu é a lenda do município. Eu tô traumatizado até agora. Ela fez isso. Ela fez, pô. Vai ser o Coo Disney. Mickey Mouse, tudo no cu do Papai Noel. Aí ela foi pro show. Aí, bebê, olha o azar que o Papai Noel deu. Aí tamo lá. Tô passando mal, velho. Ai, que maravilhoso. Mano, não dá pra acreditar que esse tipo de coisa aconteceu, né, velho? É um outro tempo, né? Mas é o que ele falou. Cachucha, que que você tá triste. A outra mandou o Papai Noel feiar o brinquedo no cu, velho. Todos os brinquedos. Não é um brinquedo. Ninguém manda isso, cara. E tem mais. A Andréia Veiga tava lá perto. A Andréia Veiga esteve lá no Papagaio Falando, sabe? Ela falou, você lembra dos porros que o Papai Noel tomou? Eu falei, lembro. Fiquei traumatizado, velho. Eu vejo o Papai Noel. Fico imaginando o Papai Noel com os patudores no cu. Pateta, Mickey Mouse. Bicicleta. Porra. Não, aí, meu irmão. Olha o azar do Papai Noel dele. Aí, porra, a gente no palco, né, bicho? Tá me dando calor. Tá passando mal, porra? Vai morrer aí, não. Não, não. Não, não. Não, não. É um pouco enorme, né, bicho? Porra, aí toda a tropa da Xuxa. Isso no estádio. No estádio, né, bicho? E o Papai Noel vindo de helicóptero. Com os brinquedos do cu. E aí, aí, dengue, praga, metralha. Todo mundo, é. Paquita, Paquita, eu, Xuxa, o cara. Aí o Papai Noel vindo. Aonde que o Papai Noel parou? Porque ele não podia parar, meu irmão. Ele veio subindo das escadas, parou em frente do Sérgio Malandro. Oh, oh, oh. Você já imaginou, né? Aí eu falei, cadê o pato do ojo do teu cu, Papai Noel? A Marlene da Mata. Aí ele olhava pra mim e falava assim, oh, oh, oh. Falei, cadê o Mickey irmão? Não vê, foi uma cagada geral, bicho. Eu ficava, o Papai Noel não conseguia nem falar, né? Caralho, irmão. Pô, bicho, a Marlene era fora, velho. Marlene, todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Eu sigo a Marlene nas redes sociais. A Marlene é brava pra caralho. Eu sigo ela, eu sigo ela. Eu me imagino uma coisa, meu irmão, tu não sabe de nada. Ela cuida do pavilhão de São Cristóvão. Eu sigo a Marlene. Você fala com ela, Serginho? Eu nunca mais falei com a Marlene. Por que ser? Porra, eu nunca mais falei com a Marlene. Agora, eu participei agora do documentário que a Xuxa fez, um puta documentário. Ela fez? A Xuxa tá foda, bicho. No Globoplay lá? A Xuxa esteve lá no programa, lá no Papagaio. Fiquei três horas e meia conversando com ela. Ela foi o único podcast que ela foi, porque a Xuxa é minha irmã, né, bicho? Eu sei. Aí ela falou, você tem que assistir o Papagaio. Do caralho. Ela fala que, pô, eu falei assim, aí, você tem coragem de falar aqueles bilhetinhos que vocês quando transavam, porque, pô, eu sabia de tudo, né? Aí ela falou, aí ela falou, ela conta lá, né? Ela falou assim, o Senna pegou assim, um dia a gente tava assim deitado, aí o Senna pegou assim, meu cabelo, começou a fazer uma chuquinha. Aí eu olhei pra ele e falei assim, já sei. Você quer transar com a Xuxa da televisão, né? Então, tá bom, eu vou fazer a chuquinha, eu boto a bota, mas você bota o capacete? Aí ele falou, boto. Aí ela transar com o que de capacete. Aí ela conta lá no Papagaio. Ela conta lá no Papagaio falando. Tinha que transar com o que de capacete. Aí, quando chegou no final, quando chegou no final, né, quando deu finalmente, ela... Que caralho. Ela conta tudo, brother. Que legal, cara. Ela conta tudo. E aí, pô, a gente tem muitas histórias, né, brother? Putz, eu imagino. Agora, a Marlene, assim, cara, era muito... Era um outro tempo da televisão, né? Ah, sim. Era um tempo que... Os negros dava 50 na audiência, cara. E não é isso. Eu acho que o problema dos diretores serem dessa forma, Sérgio, é porque também a galera era estrela pra caralho, não era? Os artistas eram muito trabalhos. Por isso que o diretor já tinha que ser duro. É, porque os artistas eram falados, não vou entrar no palco. Não vou entrar e foda-se. Tinha uma onda. Tinha essa... Essa coisa, tipo, não quero. Essa estileira, essa estileira. É, eu sou artista, porra, não tô legal. Vai tomar no seu cu, vai lá e faz. Sabe assim? Acho que era um diretor mais nessa linha, né? Pra o cara não estrelar muito, né? Os caras davam muito esporro, bicho. Hoje em dia é diferente. A Marlene era o mal... Qual é o esporro? O Silvio? Lembra dos esporros bons que você tomou aí? Uns esporros profissionais. O Silvio não é diretor, né? Não, o Silvio Santos não é diretor. Eu tomei uns dois... Pô, mas é dono, né? É só um dono, né, então? Eu tomei uns dois esporros do Silvio Santos, assim que, porra, que essa foi essa que eu te contei, eu despedi nele. Até hoje eu não sei nem porque eu tomei o esporro e, porra, e ele fica vermelho, né, bicho, que é o apelido dele, é peru que fala. Isso, é. Pô, ele fica vermelho, blá, blá, blá. Mas o Silvio é do caralho, meu irmão. O Silvio Santos é... Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho um amor pelo Silvio Santos, porque é o que eu falo. Às vezes o pessoal me ligava, me ligava, falava assim, olha, o Silvio quer gravar com você aqui, os pontinhos, não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, eu podia ter o que eu tivesse. Você cancelava. Show do céu onde, eu falava, meu irmão, é o seguinte, dá um jeito, vou mudar a data, porque eu quero lá ver o Silvio Santos. Aí, porra, a última vez que eu fui lá, aí ele, eu gravei com ele e tal, aí no final eu falei pro cara, ó, quero dar um abraço no Silvio. No Silvio. Aí, eu tava no camarim, aí o cara foi lá e falou assim, ó, o Serginho, o Silvio não tava muito legal e tal, o pai, ele não vai receber ninguém, não vai receber ninguém e tal, eu falei, puxa, que pena, não faz mal. Manda um beijão pra eles aí e tal, ó, bá. Aí tava andando, fui andando pra ele pegar meu carro, tava no carro no estacionamento, aí quando eu ia entrar no carro, o cara veio correndo e falou assim, ó, Serginho, o Silvio falou que vai te receber, eu falei, porra, beleza. Puta, que legal, cara. Aí voltei, aí quando eu entrei no camarim, ele falou, fala, Serginho, o que que você quer? Falei, eu não quero nada, pô, vim aqui te dar um abraço e um beijo, que eu tava com saudade de tu. Ah, Serginho, porque essa turma toda que tá aí fora, tudo faz pedido pra mim, todo mundo quer alguma coisa. Porra, e o que que você, você não quer nada? Falei, eu não quero nada, pô, só queria te ver. É, só te dar um abraço, né? Aí ficamos conversando ali, horas e horas, horas e horas. Fica do cacete, meu irmão, porque tem muitas histórias, velho. Eu vivia com ele sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. Então, 14 anos, pô. E o caráter dele, as pessoas não conhecem a índole do Silvio Santos, bicho. É, um cara me parece ser um cara assim de palavra, né? Cumprir muito, muito preocupado em cumprir aquilo que ele combinou, né? Quer ver uma coisa que uma vez ele falou pra mim, eu não sei o que eu mais esqueci, ele falou pra mim, um dia ele me chamou no camarim e falou assim, Serginho, eu tô assistindo no seu programa, eu gosto muito daquela parte que você joga o futebol, é o Malandrovski, é muito bom. E vou te falar uma coisa, aquela porta do desesperado, que você fala aquela porta, que você fala aquele suspense também, é muito bom. Mas olha, ele olhou pra mim e falou assim, mas olha, o que você prometer na televisão, você tem que cumprir. Se você prometer uma bicicleta e lá dentro não tiver bicicleta, você vai te dar o seu bolso e vai pagar a bicicleta. Entendi. Nunca engane o público, nunca. O que você prometer, você tem que cumprir. Eu nunca mais esqueci isso, bicho. Eu me lembro uma vez que estavam os filhos dele, a Patrícia, as menininhas todas, a Patrícia. Era um pequenininho. Era tudo pequenininho, a Renata, o filho do Guilherme Estoliar, do nada apareceram no estúdio, aí o diretor falou aí, as filhas do Silvio estão aí, e o filho do Guilherme Estoliar, o Guilherme Estoliar era o superintendente, e querem brincar na porta do esperado. Puta merda. Então vamos, só que só saiu uma bicicleta pro programa, e as crianças iam tudo querendo brincar, e eu falei, pô, meu irmão, bota a bicicleta aí, bicho. Bota a bicicleta que vai dar merda. E as crianças iam, bota a bicicleta. Eu falei, qual a porta que você quer? Porta 1, 2 ou 3? Porra, na 2 tinha um monstro. Eu falei, não quer trocar de porta? Não, quero a bicicleta. Eu falei, troca de porta, Renatinha. Melhor, né? Troca, é? Patrícia. Não, eu quero a porta número 2. E porra, na hora, meu irmão. E eu falei assim, meu irmão, vou perder o programa, vai acabar, bicho. Vai, vai mandar embora. Eu falei assim, essas crianças não têm bicicleta, meu irmão. Porra, não é possível, filho do filho do filho, você não tem bicicleta. Porra, é impressionante, né? Mas criança... Filha das mães, né? Mas a verdade é o seguinte, criança é criança em qualquer lugar. Não tem esse negócio de ser rico, pobre, babado. Pode ser filho do Elon Musk. A fantasia, né? A fantasia, né? Eles têm o mesmo sonho. Eles querem as mesmas coisas. Aí foi muito divertido, porque quem ganhou a bicicleta foi o filho do Guilherme Historiar. Aí eu falei, porra, é, ganhou... O molequeiro é pequenininho. Eles tinham 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. E foi um momento muito bacana, porque elas iam lá do programa, e hoje elas viraram, porra, diretora... Apresentadora. Apresentadora, diretora. E você sabe... Elas tomam conta do SBT. E você sabe que é fada. É o que eu estava te falando. Aí o Silvio Santos me faz qualquer pedido. Pô, você faz, é... Meu irmão, Fernando, eu faço assim a coisa que... Eu imagino. Eu tenho um amor, assim... Uma gatidão, né? Uma gatidão, porra, isso não é isso. Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac